Uma loja completa pra sua obra, Irmãos Navarro. Aqui tem tudo, né? Tudo que você imaginar. E sempre um preço mais especial. Aliás, o preço a gente divide em até quanto? Até 5 vezes o preço da etiqueta. Se você paga a vista, 5% de desconto. Então fale com o pessoal de vendas do Paiva que realmente você vai fazer um super negócio. Desde metais, louças, você vai encontrar as quadrias, as melhores marcas. Todas as marcas, as melhores do mercado. E você, claro, com uma super oferta. Então, gente, o acabamento ou o início da sua obra venha para Irmãos Navarro que com certeza você faz um super negócio. Falando em início de obra, vamos começar pelo piso já? Vamos lá. Ó, o piso tem vários modelos. As melhores marcas também em pisos ele trabalha. E tem uma promoção pra você aproveitar. 3 modelos aqui nós separamos, ó. O primeiro modelo é esse aqui. Esse aqui, um piso. Quantos vão fazer isso daqui? Esse é o piso da Varé, modelo madeira, em 5 vezes de apenas R$ 0,69. Centavos e tá comprando um piso. Olha só que legal. Outro modelo, ó. Você quer mais claro? Esse aqui, qual é a medida? Esse piso é de 30x30, da Colombini, modelo 4313, 5 vezes de R$ 1,17. Olha só que moleza. Aqui, outra moleza pra você. Esse é o piso Colombini, também classe A, modelo 4362, em 5 de R$ 1,19. Decoradão bonito pra sua sala. Ó, e tem pra você todos os acabamentos que você procura em pisos e, claro, a qualidade Irmãos Navarro. De segunda a sexta, das 8 até as 20 horas, sábado até as 18, tem um super atendimento pra você. Aceita cartão, né? Cartão da Rede Visa, todos eles. E divide o preço em 5 vezes pra você. Avenida Emílio Ribas, 2277, Vila Galvão, Guarulhos. Qualquer dúvida e pra saber se entrega e até onde vai, corre o telefone. Telefone 64680588, estamos à sua disposição de aguardar. E não os navarro.